O amor velho O amor velho sempre tem firmeza O amor novo é cheio de certeza Quem deixa o velho se arrepende e chora Se também queres notícias de mim Escute agora o que os meus versos diz Tu me trocaste pelo novo amor Me humilhaste e me fez infeliz Eu também sofro desde aquele dia Até chorares tu também já fiz Não tenho ódio, não te quero mal Errar é humano, é muito natural Só te desejo é que sejas feliz Quero que entendas minha referência Porque eu choro e tu choras também Porque me amas, porque te amo De vidas mágoas me compreenda bem Não pense nunca em reconciliação Não esqueci que perdi para alguém Pra um milho e brilho a vergonha é um espelho O que me resta é dar-te um conselho Não faça isto para mais ninguém Não esqueci que perdi para alguém Não esqueci que perdi para alguém Não esqueci que perdi para alguém